Alô, é de hoje? Carolade? Vou mexer então, viu? Tá com frio? Tá com frio? Comi? É de hoje? Meu marido me descanso. A minha filha, ela fica brava. Ela tem certeza que ia gravar. Ela tá com frio hoje. Oi, Mi! Vem! E vamos buscar eles na escola aí, ó. Olha aí, dá tudo no celular. Na verdade, eles é de Ivan. Mas como eu saio de centro hoje, nós íamos na cidade buscar, aproveitamos um pouco de escar eles. Aí dá uma ligada mesmo. E é isso. Estamos com a Rosa, da cidade. Gente, nós éramos da cidade grande, de São Paulo. Bandeira de São Paulo. E eles nasceram tudo em São Paulo, com a glória de Deus. Como Amanda Rosa. Pergunte se eles querem voltar para São Paulo. O menino. Pois é. Aí você vai na cidade, todos os dias eles fazem esse caminho aqui na vó. E toda vez que eles saem, eu oro, né? Porque não aconteceu muito acidente nesse caminho aqui. E a qualquer coisa, só esse dia a gente não aconteceu com dois anos. E sempre tem que estar orando para os nossos filhos, para a cidade, né? Antigamente. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. Antigamente, gente, era para a gente. Chega, galera. Aí, todos os dias. Nós dizemos na casa. O que é que nós estamos passando por nada? É, Bia. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem. Como a gente come, com os cursos. O marido não com o pão, né? Eu gosto da piada, o beijo de manhã, às vezes com o curso de carne de fogo. Tem aí no canal, tem aí, gente. Segue aí, me dê essa força, gente. Partilhe meus vídeos, me dê essa força aí. Seja bem. Deus abençoe vocês. Um abraço, Mafaela. Mafaela está apropriadizando bênção da minha vida aí. E tem uma surpresa de Deus aí, eu creio, eu respeito. Em nome de Jesus. Pois é, esse é o caminho que eles pegam todo dia. Né? Eles saem por aqui, né, Mê? E na ida passa por dentro, né? Que pega os alunos que compreendam os outros copoados, e as outras fotos. Aí é isso, gente. Esse é o caminho, ó. Lá está fora. Daqui a pouco vai chegar na entrada lá. E hoje está doidinho, gente. Chega lá para comer pão. E hoje está doidinho para comer o quê? Pão, né, Mê? Ô, Mê? Carolade. Mê, por que você não quer te mostrar? Você é tão linda, cabelo todo cacheado, gente. Que ela não gosta de ser gravada. Não sabe por quê? Ô, Carolade. Carolade. Vou virar para vocês, vou mostrar a entrada, onde nós vamos entrar aqui. A entrada. O motoqueiro na frente. Atrás do Reneu Carna. Você precisa bem atenção. É atrás, tá na frente. Para quando a gente for fazer o retorno aqui. Aí, entrando aqui. Aqui é o caminho dos povoados, nossa. Aqui é o caminho da cidade da alegria. Que Jesus me concedeu, me deu a bênção. Em nome de Jesus. Fazenda Alegria. Quem colocou esse nome? É, determinado pelo de Assis. De Assis. Meu melhor amigo que tem de ouvir morrer. Um abraço de Assis. Um abraço da Vima, Vera. Para todos aí. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E vamos finalizar esse vídeo. Mô, qual a pergunta que você tem para perguntar para a Carolade? Carolade. Na verdade, eu cheguei lá para comer pão, né? É, Carolade? Parece. Dá um olhar aí, Mi. Ô, Mi. Ô, Carolade. Vou ficar te ver, Mi, hoje. Ô, Mi. Vou ficar te ver. É celebridade agora. A Mi agora é celebridade, gente. Conto o vídeo e segue aí. Ami, miojo. Beba no canal. Ô, miojo. Vai, Zanô. Zanô. A Zanô.